Música O calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Vim sem te dizer Que eu nunca caí nas suas Amadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Música Não mandarei Cinzas e rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perder o meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Vim sem te dizer Eu nunca caí nas suas Amadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira Valeu Valeu